O jogo do voo Foda-se Vou ter que sair do jogo e vou parar de entrar tempo Está-se bem? Está a tempo ainda Ai ai Isto é merda Por causa do stream Por causa do stream Deixa eu ver Boa Eu era para irmos lá mais acima, mas se fosse eu, eu ia lá para cima, portanto estava a contar que se calhar estão lá a gajos, estás a ver, e não sabia quanto tempo ia demorar, decidi vir antes por baixo. Onde é que tu estás? Ah ok, estás a ver. Aqui contigo. Eu vou lá acima porque eu acho. Nada, nada. Não tem nada também, estás a ver. Olha, eu não vi nada daqui, destas casas aí à volta. Eu vou para baixo. Perfeito. No ponto onde eu marquei temos uma moto para depois vazar. Ah, boa. Isso é perfeito. Matinha, matinha. Aqui. 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 Aqui eu vou lá. Vamos lá, vamos lá. É lá, dá lá. É lá, porra. Não estás a sentir nada? Lake, não, não. Onde estás? Onde estás? Uma internet nervosa. Felizmente. Pelos vistos. Ah, não tenho fibra. Não? Se tivesse fibra, que era, não. Mas agora que eu vejo o pessoal que não tem fibra, acaba por jogar melhor do que os que têm fibra. Por isso aí qualquer coisa, não vocês estão por ficar beneficiados do lag. Acho que um gajo, acho que um gajo aplica-se mais. Porque sabe que isto é fedível. Porque é mais árduo de cor. Fogo. Daquilo que eu vejo, olha. O Charles não tem fibra e joga bem. Mata para caralho. O Bruninho, que é um gajo com quem eu jogo CS. Eles até estão a jogar agora. A seguir até vou jogar com eles. Só tem ADSL, também mata para caralho. Por isso... Tu, já joga que eu digo, também matas bem. É um misto. É um misto de... Saber com... Possivelmente com também algum... Não sei se terá algum tipo de influência ou não. Pô, o Kanaja. O Kanaja também joga com ADSL. É? Então pronto. Então olha. Mas eu já disse, o Kanaja que ele tem os olhos direitos. Se tem os olhos tortos que ele tocar, foda-se que caralho. Não, ele joga bué. O Kanaja joga bué. E joga a cagar. Sim, sim, sim. Faz tu que partiste um vidro. Está aqui um gajo. Não, não, não. Para ti. É, está aqui um gajo. Está de boa. Sabes mais ou menos a posição dele? Sei, está tipo aqui. A Norte, Sul... Está na merda. Não, não sei. Não, não sei. Está por baixo de mim. Está a entrar. Deixa ouvir, deixa ouvir. Está a ver se me ouve? Não, não. Está sozinho. Está no meu, está na minha casa, espera aí, eu já saí, espera aí que eu vou dar aqui uma rotação, eu estou nessa casa do tijolo, aguenta, aguenta que eu vou subir aqui em cima. Vou encaixar esse buraco que eu deixo o gajo na merda. Olha lá o gajo. Já vi. Calma, calma, calma. Já vi. Está no primeiro andar 1. Já vi tentar subir aqui. Está noco na varanda? Está morto. Boa, boa. Eu passava por trás que tinha morrido, eu parei de disparar. Não, não, era outro. Sim, 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 sim. Eu parei de disparar que eu vi o gajo. Vou dropar aqui balas de 7. Se quiseres estão aqui para ir de 300. Vou ficar só com... Seja com balas de 5. Ah, sim, eu também. Devei ver que as gajas têm muita merda. Já esperamos que eles tenham aí balas de 5. Sim, tem, tem. Está aqui uma cara e o caralho. Boa, boa, boa. Ah, se está caro vou lá buscar as balas. Não, está aqui, está aqui, tens aqui. Só vou roubar aqui um kit. Vou ficar com um. Roube mais um destes que vou meter vida full. Roube esta. E roube esta. Queres a cá a partir fica? Está aí no chão? Está aqui neste coro. Ah, está mais à frente, ok. Quantas balas tens? 200... Eu não preciso. Ah, então pronto, eu tenho 100. Queres a mini? Queres a mini? Eu já tenho uma mini. Ok. Então tens aí o carregador estendido da mini. Tenho tudo já. Ah, ok, ok, ok. Boa. Pronto. Só precisa haver a de uma realidade que eu tinha uma miradeira. Está aqui uma coranha, está aqui no chão, não sei se queres. Quero, quero. Vamos. Ah, este que é peça de Deus, vou ficar com ele para já. É o que dá a dar a partir visios sócios. Pois sim mesmo. Eu tipo, eu estava aqui e vi o gajo daqui a saltar ali para aquela varanda ali. Espera aí, espera aí que eu não estou a ver mano. Na boa, na boa, na boa. Estou aqui a tentar apanhar as putas das balas e eu não consigo. É isto normal. Mas este jogo meu está... Em vez de apanhar aquelas que consegue... Não se percebi isso meu. Pronto, mas também isto chega. 60 balas para a cara acho que chega. Mal seria. Mal seria. Ah pois. O que é que estamos aqui a fazer agora? Vamos para onde? Deixa eu ver. Nós podíamos ir quase para onde tivemos, para o pé da igreja. Ou vamos para o Power Grid. Para a zona do Power Grid, esta zona aqui. Que é onde deve ir fechar a seguir. Até esperamos. A gente vai andando. Vamos andando nas calmas. Era fixe era haver aqui um silenciador azeite. Um silenciador... Fais tu? Foi. Silenciador da SR, sei o que era. Eu tenho. Mas tenho a Mini. Isso vale a pena. Mas é se vale a pena estar silenciado. Então mais vale eu ter um silenciador da AR. Que eu tenho mira 4 e... E posso pôr-a sempre a qualquer altura num... Não tenho. Não tenho nenhum. Mas pode ser que a gente encontre aí de alguém. Minuto e meio. Minuto e meio. Deixa eu só fazer aqui na cena. Minuto e meio. Hum. Um mal kit. E eu. E eu. E eu. Nada aqui não ouvi. Olha mais um kitzinho. Boa. Se fiz mochila grande vida. Ok. Não é? Chico. Estou até atrás da rede. Ya tu. Ouvi o teu lag. Olha vou aqui a frente a estas coisas. Estão puxando por aqui nas palmas. De certeza é que temos gás aí de chuma a cera. Tem que desligar aqui isto. Iaia. Ou o cera. Estão puxando por aí. Mas eu virmo em casa de casa. Não é. Estão puxando por aí. É. É atrás da rede. Já estou a ouvir com lego. Trás de rede. És tu. É da tua net. Estás na net? Estás na net? Estás todo bugado. Não, é que é net aqui. Para. Já estás todo bugado. Tens uma ideia de quando alguém está usando isto para tudo. Já, eu estou a ver. Estou-te a ouvir. Ouço-te todo lagado. E agora? Agora já não. A mulher estava ali num jogo de telemóvel. Mesmo assim, ainda estás um bocadinho. Vais continuar aí, amor. Vais continuar no telemóvel. Mas não estás a usar a net? Vale. É, é, é o mesmo coisa só... O que é isso? Estou estramado Vamos lá. Acho que vou-te ter que reiniciar, é o router. Ei, agora tu está vivando. Não, não é isso. Ela já não está a usar, estás a ver? Está a pesquisar umas sinas no computador e o caralho. Tens aqui balas de 5 que precisares e olha, fechou para nós. Não, está de boa. Vou buscar a moto. Não precisas, bro. Chegavas aqui, não vou. Aqui não vais andar de moto a seguir, acho que é. Vou aqui. Aqui primeiro. Aqui à partida não há ninguém. Eles já tiraram o capacete 3? Sabes que já fizeram isso? Eles já tiraram o capacete 3, não? Não sei. Aqui um vidro foi partido, esta casa aqui. Não foi, ainda não estive aí. Sim, sim. Está ali um vidro partido. Estou a ir aqui acima. Vamos ver se encontro aqui um colete 2. E um capacete 2 novo. Colete 2, acho que já está. Como é que estás de médicos? Timmy, como é que estás de médicos? Não consigo falar. Estás todo lagado. Tem 4 medkits. Ok. E 4 redbulls e um penkiller. Ok. Está a estar junto. E acabei de fazer aqui um frontflip. Porra, preciso de um colete 2. Porra, vamos agora. Não consigo mexer. Bem, este é o... Eu vou tentar as minhas gêmeas e eu vou botar o jogo. Oi. Está caixa à esquerda. Está caixa à esquerda. Estou aqui. Aqui dá para ver. Eu tinha coisa naquela casa que havia visto os partidos. Temos que ir para onde? Temos que entrar aqui neste celeiro, temos que ir para lá. Vamos a direita. Queres ir a pé? Uhum. Então vou tomar um boost neste negativo. Um minuto e dezessete. 25 para a gente que temos dois à nossa frente. O tiro à esquerda é daqui de cima, de certeza. Está 25 para aí. O evento está escondido aí nesses negativos de saída. E aqui? Aqui também já foi aberto. Vamos ver se não está em ninguém. A gente aqui é 140. Disparado caro. Não, não. Está aqui balas. Uhum. Olha, colete dois. Colete dois aqui em cima. Primeiro andar. Está-se bem. Preciso de uma mudança. É disso e de um capacete dois novo. Ok. Que este apanhei do outro gajo. Que nós voltamos. Estás onde tem um grande spot. Eu não estou a ver ninguém vir para aqui. É este aqui em cima. Ao perto desta barraca. Estes gajos daqui da esquerda não vêm para aqui. Porque isto fica à ponta. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Só ver se não estourar aqui um capacete dois. Está aqui uma mira 4 a mais. Não sei se queres. Estou a ver gajo. Estou a ver gajo. Estou a ver gajo de 60. Espera aí. Ainda não entro. Ainda não entro. É o gajo. Está um gajo. Um gajo. Um gajo. Um gajo. Fora-me, aqui em mim. Mata o gajo. Boa, esse já foi. Falta o outro que está na posse house, não é? É. Mas cuidado aqui com a direita. Que ainda havia aqui outros. Aí estamos fora ou eu estou fora? Não, tu estás aqui não. Está aqui. É a tua direita. Dei-lhe tanto ali na cabeça. Eu só estava ligado já direito. É aquele coisa. Eu dei-lhe os primeiros tiros que conectei. Olha, o gajo nem dá para ver a deadcam. Oh, normal. Bem mano, olha, até não jogo mais. Está lá. A gente jogou outro dia, desculpa. Está lá, tranquilo, um grande abraço. Um abraço amigo, tchau tchau tchau. Vamos aquecer. Vamos aquecer aqui. Vamos aquecer aqui. Vamos aquecer aqui. O que é que eu vou jogar? Vamos aquecer aqui ao Roy enquanto. Enquanto eles não vêm. Não, vamos aquecer aqui ao Black Squad. Vamos aquecer aqui ao Black Squad. Aquecer aqui ao Black Squad. Aquecer aqui ao Black Squad. Você pode ter o Roy, se não? Não é. Não é. Não é. Não é. So this is another kill black squad I can capture black squad specific boom 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 Vou, 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 vou. É isto. Ah, esqueci de ficar um problema. Ok, vai ver assim. Ok, 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 ok. 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 Ah, este é que ele destruir, este até não é descoberto. Ok. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Antichitaria, mano, já estão a desenvolver um novo antichita, velho. Ah é? Já. Estive acesso a informação confidencial. Porque eu sou Smurf. Porque eu sou Smurf. De gol de 3, atenção, tens que ser gol de 3. Faz a cruzar ao Nandinho, mas agradeceram-me no outro dia. Agradeceram-me no outro dia de uns gajos que nós denunciámos que levaram vaca. Claro, filho, já te sabes. Comigo só jogam hackers, senão não ganham. Claro. Que embala. Que embala, filho. É que embala e que embala. E ele embala os meninos. Que embala. Mete-os a dormir, e ele? Foda-se, 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 foda-se. Não, sério, eu vou estar a desenvolver um novo antichita. Mas parece que é por tentaço. O novo antichita que estão a desenvolver. Não é? É. Oh mano, é partidão do momento que consigam... Então é que é tipo o antichita da Gamers Club, mano. Que é tipo... Ver tudo o que tu fazes no PC a próxima vez. Exatamente, exatamente. Era isso que eu tinha de dizer. Viste, na conta nova que eu tenho, então já fiz para aí 6 competitivos, para aí em 4 ou 5 apanhas cheaters. Sabes. Não eras tu que não sabia jogar, é culpa dos outros, que não é óbvio. Olha, pergunta a Mourinho, filho, ele tem de jogar comigo. Não é Mourinho? Eu já não sei de nada. 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 Então dá, só por causa dessa merda vais ver. Queres ver? Pega aqui. Deixa eu trocar o nome. Mas é que queres? Bruninho Tactics. 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 Mas dos games. Você já é que meteu com o que há. Tem muitos games. Não é... Bruninho dos games, casaco gamer. Casaco gamer está melhor. Casaco gamer gosta. Bruninho Tactics. Tactics é com... Casaco gamer, aí está agitoso. Quem é que criou o Senas? Tem muita pressão, mas não dá. Até isto buga. Casaco gamer, Bruninho. Aí já está feio. Mete só o casaco gamer que fica melhor e mete um casaco do Porto. Casaco do Porto. De fato treino. Olha que eu não me esqueço que o João disse que sou portão. Porto este ano fosse campeão que ia para o Sardar Gomes. Ah, era a merda. Mas de maneira boa, Casaco, porto foi campeão. Vai ser. Vamos esperar que sim. Eu acho que vai ser, por acaso. Sim, eu também acho, mas o achar a Sier ainda falta. Infelizmente. Também acho que o gai é... O rato que é um homem e o achar a Sier é lá um trabeco, não é? Portanto, 3x9 são 27. Mas Ronaldo marcou, foi? Ronaldo... Ah, foi até jogar o Real, não é? Quanto é que ficou? Nada. Opa, quando eu vi estava 2x1, mas parece. Ronaldo bate... Ah, não. É do recorde ele ter feito o mesmo número de jogos que o... Como é que ele se chama? Como é que ele se chama? Como é que ele se chama? Aquilo do Barça. Como é que se chama? Ai, esqueci-me o nome dele agora, mano. Vai dar conhecido. O Iniesta, mano. Acho que tem 51 jogos na Champions. E acho que ele também fez hoje o mesmo número de jogos. Não, estava a perder um 0 e ganhou 2x1. Um golaço de Marcelo... O melhor do mundo é português... É português... Ronaldo... Já está. Mas o... 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 Esqueci-me sempre o nome daquele francês, mano, que fez o táxi. O... Vamos jogar ou não? Foi o táxi? O Henry? Que fez o táxi... Quem? Terry Henry. Não, não é Terry, mas é assim, é Henry, é Henry. Ribéry. Ribéry, é isso, meu irmão. Esqueci-me assim. Eu troco sempre o Terry. É ato que ele tem uma cicatriz. O jogador mais feito de futebol a seguir a de Maria. O Herrera. O Herrera. O Herrera. O Herrera. O Herrera. O Herrera, mano. O Herrera, mano. É mesmo parecido ao pai, mano. Não viste? É o Dumbo. É difícil. Não compara-se o... O símbolo do Jumbo. Nada a ver? Não, não. É igualzinho. O filho é igualzinho ao pai, mano. Só que mais novo. O gajo é feito todos os dias. Ah, tá bem, mas recebe mais que eu a trabalhar toda. A mulher dele, quando o beija, parece que está a beijar um limão. Parece que está a comer limão. Mas um abraço das orelhas. Parece que está a comer limão. A filha dele, quando vai ao continente, não anda naqueles carrinhos que tem lá no continente. Anda no pai. Agora, para falar a sério, se eu tirasse... Agora, para falar a sério, se eu tirasse o Morelho, ele era uma caneca, filho. Não, mas o Bayern jogou muito bem, mas teve muita má finalização, mano. O Bayern podia ter ganho. Foi 4-2. A sério? Mas perderam, não é? Perderam, não é? Diz, diz. Para acaso... Eu, por acaso, a seguir... Pronto, estava pelo Real por causa do Ronaldo. Mas... Olha, agora... Mas... Mas também eu vou me lançar. Curto-bué é do Bayern. Curto-bué é do Bayern. Ah, eu não curto, porque são alemães e os alemães têm arrobado tudo a Portugal. But you're all. Foda-te. Eu não gosto, mano. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Já não gosto. Ah, agora sim. Também investiu em português. Antes era só com as alemães. Agora... Ih, outra vez esta bosta. O quê? Jogaram caixa há bocadinho. Vins-me ter dito, mano. Mas Ribery, mano. Ribery falhou para aí três oportunidades de gol, claro, mano. Cenas... O... O gajo é muito bom. E o gajo é muito bom para o Bayern, mano. É muito bom, mano. Mas... É muito bom. É muito bom. Porque é o tipo a dominar, agora... Andou um bocado mais rápido. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Olha a facada dele. Olha a facada dele. Oh, porque é que ele também tem que usar com o Gamer? Não, mas ela nem. Aí trolou. Aí trolou. Ah, então. Ui. Atenção com este menino. Este aqui foi. Aqui foi. Aqui foi. Não sei. 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 Houve um astronaut também, mano. Supostamente dizem que foi à mão. Mas de um ângulo parece que foi à mão. Do outro ângulo parece que foi dominado tipo com a parte do ombro. Tá vendo? Uhum. Não sei. Também foi um problema aqui. Não sei não é. Não sei não é. Animagora. Mano. Acertaste-lhe, ok. Acertaste-lhe pela... Uma coisa grande. Os gays que chegam a última volta ou assim, ligam, fica toda a gente do jogo e fica só o gays e ele ganha o jogo. Tá, já existe isso. Acho que agora vai ser uma opção que todos os hackers têm a testa. Vê lá, mano. Do caralho, mano. Do caralho mesmo. Do caralho mesmo. Rush main, caixa. Rush main? Main, main, main. Ah, main, eu percebi meio. Pobrinho, vê se isto lembra alguma coisa. Eu cortei ele também. Eu cortei ele também, mano. Acho que foi o melhor que eu com gays de abo, mano. O pessoal dava-lhe o uso, mas já era meu exercício. Puxa, puxa. Caralho, tem que ser o afetado. Puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Ah, bota. Vou ver, vou ver. Está squeaky, está squeaky. É falta dois. Está cá, squeaky. Um carro aqui. Está cá. Onde está, mano? Olha, amarelo. Quem é o amarelo? É o burning. Aí deu beitaça. Não vi, estava escondido, mano. Eu vi dois gays no carro, assim. Deixei ver se matam o gays, mano. Depois de que eu mataram o gays, eu disse assim. Deixa-me secar se está alguém meio. Quando eu cheguei, tal, não morrestes. Aí foi beitaça. Não foi grande beitaça. Foi mais ou menos só. Não, não foi beitaça os caralho. É só os outros equipamentos. Foi uma beitaça mais ou menos, mano. Podia ter sido pior, né? Parece mais ou menos. Tem o gosto da ver vão-se isso. Tá bom. É, é, é! Dá aí. Pega lá em um bairro. Pega lá em um bairro. É só pesado. É, quer ficar. Tem um white box. Se tem Mark. Está aí, é Nave. Tem smoke. Pronto, eu não posso. Eu não posso. Vou plantá-lo. Calma, calma, eu tenho a mente. Tá um já puxado. Sai daí, mano. Sai da conta fácil. Tá facada, sai daí. E eu? Eu sou amarelo? Tô, tô a strumar aí. Tá facada, velho. Pode passar aqui? Ai, tu és o fujo, moleque. Haha, eu sofri agora. Eu não olhei pra vida. Alguém tá vendo squeaky, malta? Tá squeaky, tá squeaky. Puxem, 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 puxem. Mano, você deve andar de tiro, mano. Tava mesmo squeaky? Ah, eu fico à sorte, mano. Eu fico à sorte, mano. Nem a ouvir, mano. Eu estava a esperar que o gajo abrisse a porta. Eu queria dar-te de patrol, era pra eu a dar depois, estás a ver? Estás a ver, mano. Estás a ver, mano. Vão te chamar, vão te chamar aí, caro, mano. Foi a mim, foi a vocês. Olha, vou dar boost, vou dar boost, vou dar boost. Nada meio. Pode ser a puxar B, pode ser a puxar B. Querem ir outra vez? Ué, está tudo B. Tá bom, está aqui um squeaky, puxar o squeaky, boa. Ai, foda-se, mano, te salvaste-me. Anda B, anda B, anda B. O que é que posso salvar uma? É que posso salvar uma? É que posso salvar uma? Está de baixo, teras ventes, estarão... Ventes. Espera aí, vou mandar night, vou mandar night. Morreu, 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 morreu. Ah, cuidado, 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 cuidado. Pode entrar, tá? Já morreram os dois. Ok, não me esqueça. Vou plantar ventes, vou plantar ventes. Vai início. Pega aí, obviamente. Não me esqueça. Não, não me esqueça, não me esqueça. Não me esqueça. Vem Sure, Vem! Vou matar ele. threw em fotaques, threw em fotaques. Fogelou, fórares, threw em fotaques, threw em fotaques, não? Está acima a minha arma. Eu acho que não vai sair agora. Confia que ele tem. Olha que está estranhada. Está tendo alguém aí? Mas foi difícil aquela do squeaky. O gajo estava bem encostado. Porra, mano. Mas agora quem é que me salvou do squeaky agora? Não, não, não. Quem é que matou o gajo que vinha a puxar do squeaky? Ele estava morto. Porra. Quero ver o squeaky. Ele é de uma besta. Hora da besta. Cuidado, droga. Vou ver aqui o squeaky. Está squeaky, está squeaky. Coz, droga. Aqui, muquimau pra caralho. Só para dentro. Só para dentro do squeaky atrás. Só para dentro do squeaky atrás. Salvei a vida a estas duas ouro, mano. Está de um lado, caralho. Parece abocado. Tem carro, tem carro. Cuidado com os dedos, cuidado com os dedos. E entrarem com plantar não? Estamos no ar já se quiserem entrar no ar Eles não mataram o gajo da mano Ah mano foda-se Eu não vou atingir Ninguém passou o men Passou, passou mano, matei o gajo da mano Não, ninguém da nossa Ah ok 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 Nós passamos mesmo Só vi as costas ao azul no meio Mas parecia a bocado ao Jidungo Mas foi o Nandis Não, acho que foi até o Nandis logo O Nandis O Nandis Estava no ar mas matou-o Não vão perceber Eu apanho Level 8 Estás de busca? Está um gajo Está um gajo squeaky Eu acho que não sei para puxar squeaky Squeaky e main Já não puxa mais Querem ir bem ou querem ir a? Ou querem entrar? Vou entrar a Vou entrar a Está aí a lui Morreu Está aqui no main Está no main mano Está na porta Caralho meu Eu estava perdido meu Que erro de príncipe Acabou foda-se É que me está a furar Não tem culpa Não estou a lhe de me furar Estás a lhe de me furar Acosta eu não furo Queres que é assim a upa outra vez? Vamos para onde? Meio? Não sei Eu vou dar a boost aqui a alguém Eu vou Um boost Ele dá-me aqui Vai já vai Está no Z Está no Z Na no Z Não puxa Não puxa Não puxa Fica só aí o Luz Não puxa Não puxa Fica só aí o Luz Você vai Ele está no Z Espera aí Eu vou entrar Eu vou entrar Quando vocês quiserem E avise-me Caralho Eu estava a fazer o Z Já Luz Estou a rolar 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 Foda-se Foda-se Caralho 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 Foda-se Quando a arma Parece que fica bugada Um gajo estou a tentar Trocar de arma E não estou a ficar preso Minha Olha só Tinha que ser bugada Desde que nasceu Vai Aí Também Era preciso dizer Agora o pessoal vai me todo buscar Já não bastava molampias Cuxa meio Puxa meio Lederôn Estamos tomados muito a matar o guy Estou epochen Pequeinha Mount Pico Está lá the tank derecho Está no quadro, quadro. Quem é que está na mente? Quadro. São dois. Está na costa dos meios. Está na costa dos meios. Matei, matei. Matei o quadro. Estava na tia Van Gogh. Da mente está a suero, da mente está a suero. O que é isto? Está a FK. Vai começar outra vez a minha cena de onde? Está na mente dele, não é? Sei lá, mano. O que é? Você pode confiar bem em ti. Ah, eu meti. Eu sei que ele também não me tivesse deixado a suero. Vai-me a rempar-se. O que é o filho da puta, mano? O que deixou-me logo a set com um hit, mano? Se não me tivesse dado a dano, ou se tivesse dado... E aí já estão a tentar expulsar. Meu Deus. O que é que foi X1? O que é que foi X1? Bem, ninguém vem ver CT. Ninguém vem ver ti. Só isto. Olha só. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu disse que eu estava com fé em ti, cara. Quer dizer, não é que o pessoal não avisa que vai sair mesmo. Um aviso? Eu disse, vou buscar comida. Então pede calda, caralho. Em primeiro lugar, a comida? Ou é o uso? Para o baixo. Que é? Fly isso? Que é? Que é um... Não, não, não. Eu posso, eu não tenho flash. Não tenho flash. Não tenho flash. Não tenho flash. Está um flash, está um flash, calma. Está um em cima, aqui é 12. Tem um flash. O que é isso? Está tão forte, está forte. Não tenho flash. Não tenho flash. Não tenho flash. Está mais, está mais. Está... NBK. Você veio para a face? Não, eu pego 5. Não. Vai! Vai! Ela está no ar! Calma! 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 Tem um da minha! Um da minha! Um do que? No! Você não vai pagar minha rede Coelho colloh Que... Como é que estás tu? O que é que é que o pessoal não consegue entrar no chico? Ninguém usa spam G. Ela ia lá mano, estava tudo... tem a... tem a... tem a... tem a W. Não. Passa-se uma cara... é a... não sei o que é falar. Está morto ou não? Vamos embora. Só não puxar a B. Está aqui, está aqui, está em branca. Morreu, morreu. Tem a outra, tem a outra. Sai, te ajuda caralho aí. Está um forque, está um forque. Vou mongar o forque. Melvei, melvei. Esse beca estava aqui. Não estava mais esse. Não estava mais. Não, não estava lá ninguém, mano. Não estava lá, não está ninguém. Não estava lá, não estava lá. Não estava lá, não estava lá. Não estava lá, não estava lá. Só pode vir pelo main. Main ou squeaky? Estou mais. Estás mais? Assim não vês o carro, Bruno. Oh, Luís. Já, assim já vês. Passar por ali, olha ali. Já. Passar aqui. Ok, ok, ok. Tu és boa, Luísa. É fudida, não é? Luísa dos games. O que é aqui? Como é que não morreu, mano? Onde és para onde? Onde está escondido? Onde está escondido? Aí, aí, manda aí a tabela. A tabela, mano. Estava no caralho, cara. Estas a dizer para onde está escondido e te estás a mandar para o quadro? Também nos dá para tomar para o lixo. Mano, não é aí o barulho a comer, caralho. Foda-se, está muito nessa merda, mano. O que és? Somos tomates. É porrado, mano. Foda-se. Não é para ti, ele não está aqui a baixar-me. Quando tu baixares, nós somos tomates. Moço, estás com umas piadas. Oh, como é que? O que é que se está a passar? Vamos lá voltar ao... Eu não. Tu não mata. Depois fica a culpa de tudo. Está a culpa. Está um shaker. Está um shaker. Ganhem shaker, caralho. Está um shaker. Ganhem shaker, caralho. Está um shaker, mano. Puxei meio shaker, velho. É isso que eu vou fazer, mano. É um white box. Foda-se. Estou a puxar sozinho. Tem dois no A. Tem dois no A. Tem dois shaker. Tem dois shaker. Ah, mano. Como é que vocês não ganham? Não, caralho. Um dois boost, um dois boost depois. Ah. Um sport. Puta que boost pariu, mano. Foda-se. Um dois ahíben. Um dois ahíben. Um dois aíben. Estão todos os a dizer para ganhar shakers? Que só estava a um e acampado... Estão trevias. Estão dois shakers. Estão dois. Estão dois, dois. Vá para o gacho. Está um das minhas ventas. Está aí um dentro. Está dando a linha aí? Não rodas abram? Bicho está aí, com a dada na mão. Anda. Está no barulho, homem. Vais pensar o que tu faz, tá? Está encostado. Encosta em baixo, anda. Vá aí. Encosta-te. Eu não te vi. Eu vi. Vi aqui a sobrinha. É dirt de modo hard mesmo. Está em cima de ti. Só vi a sombrinha. Só lhe vi a sombrinha. O gajo é tudo. O gajo é tudo. Quatro gajos no meio. Eu ia dizer puxem checas, puxem checas. E vocês ainda queriam bipovia. Pó, tóxico. Enganei-me com preço. Ainda queria um bipovia para a main. Para puxar checas, mano. Quem é que vai a caça de espadas? Eu, eu, eu levo. Eu levo a caçadeira do pato. Essa merda ao verde da pista. Eu vou cobrir o ninho abaixo. Abaixo. Abaixo caçadeira neles. Está mais uns checas, mano. Consegui ganhar uns checas aqui a caralho. Um dois. Um dois. Um dois de checas. Um dois de checas. Estão logo aqui ao pé e o outro lá atrás. Estão na... Estão na... Estão na... Estão na... Estão na... Estão na frente. Estou ali sozinho, mano. Estou ali sozinho, mano. Está onde sai. Está sai. Está sai. Está sai. Ele ficou sai. Vamos rodar. Olha a roda. Não vai. Não vai. Cuidado o vento. Cuidado o vento. Esqueci de jogar sozinho. A próxima vez não vai ganha ninguém comigo. Foda-se. Vai para o olho. Opa roxo, preciso de me ajudar. Opa roxo nada, quem tem que sair primeiro és tu. Caralho, mas eu só sei que dá pra usar, tá aqui, tá aqui. Tá, tá vindo sai. Tem que sair primeiro és tu manda menos. Já sabia que é a última, está aí. Será que é a cara, boludo? Boludo. Saímos a uma mudança mais fácil, digo eu. Não é assim que se joga mano, primeiro saio da main e depois é que saio depois. Vai sacar pra alguém, eu vejo. O que? É que o do squeaky morre mais rápido do que o, mano. É isso que tens que ver. Mas o verde, larga a bomba agora. Caralho, Bruno, não busse. Um squeaky. Um squeaky. Aqui? Um no xak cam. A gente tem os xak cam as. A gente tem os xak camas. Anhem o ou não. Estamos meio a meio. Issoqui a meio é o cara do outro de... To Frankfurt quer cháerne meia para guardar prásculo. Kho, cheiro. Ó術idade emiam. O outro está aqui. Os turistas ganham! Se deixarem ganhar ao meio, estarão tranquilo! Ah, foda-se ainda ia ganhar os pontinhos! Mas tu dá a boost! Agora eu não quero... Ah, posso ir ao boost! Eu dou a tua sim também! Vê se consigo a pique, mas não vou dar a rush! A rush, acho que não vai ter a chance de dar o que deu a rush! É fato! Foda-se! Queres o que, bro? Um romeiro! Amarelo, o que é que és? Caralho! Ai costas, pessoal! Ninguém tá a ver o main! Foda-se! 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 Está o outro main Vamos meter nois, esse cara já comi era mano Vou dar multa Vou rodar squeaky Tinha main O que é? Bruno matou um, o outro passou Ele está aceito O quarto está vivo A porta está aberta do squeaky Ei, calma Eu vi classe meio Morreu main Era o único, foi Calma Estou dando certo, pode entrar Está a vir main Eu posso squeaky bro Não vais para o squeaky mano, tu não conseguias fazer nada Estou dando atenção para ti Estou dando atenção para ti Estou meio Estou meio Parece que tem uma cabeça Há um avi main e outro daí desse lado Também não pode andar assim no mapa Ajuda-me para dar amostra para todo lado Eu pensava que não Melhor em um sítio ou mal plantas Antes de plantar já tens de ver o sítio Tendo o site Tendo o site não se pode plantar escondido Por que não? Por que não? Porque é fácil de fazer ninjas Ah mano Tendo dois gajos dentro do site Podes plantar onde quiser mano Lá está, tens de estar controlado Quanto é um sítio favorável para ti Podes ver do meio Podes ver do main Estou meio que aquele sítio era favorável para ele Se eu escolhesse um sítio para defender Por isso é que tu plantas Antes de plantar já tens de saber onde é que vais a seguir Obrigado por essa força Esse graça o que é que vira É na busca? Não é na luz Cuidado que tem de ir com o main Não vai conectar Elevei a costas que é melhor Elevei a costas se não vai ajudar É melhor, é melhor, é melhor Estava a pensar nisto também Estás sozinho com a bomba, ajudou Tem, tem bens, tem bens Cuidado com o busto, tu faz bens Quase, quase, quase Ele lá está atacado Estou no squeaky Tem outro Não, está tóxico Ele está atacado Está meio, meio Eu avisei, estava tóxico Estou no veu, estou no veu O gino está sozinho no ar Os últimos dois estão a suar Dois balas cada No, não está Calma, gira Mãe Está a sair ou um Vai ter aí um Calça Alison Não está ninguém já Não, está a ver Alguém está colocado Terroristas ganham O que é isso? O que é isso? Vou puxar, 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 puxar Puxar, puxar, puxar Devem estar a puxar menos, cuidaram de não puxar menos Alguém puxou Mãe morreu Mãe morreu Foda-se, caralho Tá puxado, tá puxado Banda branca, menos 53 Ué, já puxaram menos Foda Banda branca, menos 53 Um gajo avisa-os, vai Nem vocês nem conseguem Tá, tá amanhã Não conseguem, né Tal gajo ficou a soro Um gajo avisou-os, mano Puxaram menos, estão a puxar menos Eu dei um cheio de bala, não consegui Foi levá-lo Tá bem, mano, mas tinha 3 gajos na menos Ninguém deu bom o gajo Essa nem é essa, mano Essa nem é que lá se nem tinha necessidade de ficar menos Serente que eles estavam fechando na menos E de vossas 3, B, Bruno, fica lá E de 3, B, e de 3, B E de 3, B, e de 3, B Bruno, fica meio, eu fico lá Este vai ser B, de certeza Só ganhos 3 no B Opa, um meio B não, acho eu Não vi ninguém Tá a sordo mesmo Fica aí, Luiz Esse gajo está com que arma Estou a roubar Eu também Já cheguei Opa, passou um, passou um Nando Dois, 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 dois Passaram dois Passa o outro, passou o outro Não te mostro, Luiz Não te mostro Eu sei, caralho, estou a trocar com o Nando Não te mostro porque eu estava a ver Calma, caralho Fica aí, eu não vi Fica, eu não vi Ataque a bomba, ataque a bomba Tá, tá lá, tá lá Te metas à frente, mano Abre sempre um boé para a direita É chato, é chato O pior que eu sei, cuidado a fazer Estava ao fundo Estava a bater Estão parados já à minha frente, mano Que hã, tu tens Então... Que hã, tu tens Que hã, tu tens Que hã E se eu falhar Ele passa pra ti E tu matas Já tô lá, com medo Que hã Que hã Que hã Que hã Que hã Ai, que burro Outra vez o mesmo Porque eu acho que isto Isto faz avia Isto faz avia Vamos lá, vamos lá. O bala, um. Vamos ver. Vamos lá. Está um checkers ainda. Estão a dois a ser no checkers. Sim. Preciso de ajuda. Eu estou ouvindo contigo. Estão três guys no avião. Está morto. Entrou, entrou o site. Está lá, está lá. Espera, espera. O que é que saís do Anand? A bomba foi plantada. A pantera não dá. Está onde? Info. Info. Não está no mapa. Não está no mapa. Está para a esquerda. Está para a esquerda. Caralho. Não é possível. Não podes sair do Anand. Eu rodava para o meio. Onde é estúpida perdida? Supostamente estava tudo no B. Supostamente não, mano. Ele disse que estava tudo. Já sabias que a bomba estava contigo? Foste para o presidente. Estás bombar. Estás bombar. Estás bombar. Estás bombar. Estás bombando. Estás bombando. Nós tivemos dois gays, no B. Nós tivemos dois gays no B. É uh uh uh. Estás bombando. Estás bombando. Estás bombando. Estás bombando. Estás bombando. Estás bombando. Tinha oito de vida. Com um tiro do Deagle. Caralho, mano. Mano, não está mesmo mais de cara a smoke, não é mal feito o log, mano. Deixa eu correr, filho, dá mais de shot. Foda-se, como que são essas, mano. Corre a Tecnein, respeita a mão do seu. Eu vou matar a B, vou matar a B a rezar agora, vou matar a B a rezar. Você é a espuma canoa? Ah, não sei porquê ele fez isso, filho. O que ele subiu, a bomba, a passar. O meu CS fechou. Oh, João, posso ir para o A já. Eu vou matar a arma a correr. Onde está a arma? Onde está a arma? A bomba foi plantada. Tens dois a apontar para ti. Só naquela. Foda-se. Caralho. Este gajo está-lhe a acertar. Caiu, Bruno. Faz pausa. Já está a entrar. Está a entrar. Está a entrar. Estão cá. Se não entrar a teléfono da rolanda, a gente vai. É que não. Entra aí, que isto agora é máquina. Desculpa. Agora tenho uma super torrada. Duas tostas mister. Antes passava cinco rondas e ainda não estava a entrar. Jesus, ainda assaltas. E agora está a espera que ninguém puxa para ti. Lá vai pegar este chão de doura, mano. Faz eco, eco. Não, não, não. Não, não. Não, não. Puxa o busso para o meio. Puxa o busso, diga ou não. Eu vou mesmo, diga. Ninguém quer ver. Eu vou mesmo, diga. Não, 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 não. Joga atrás. Vamos entrar comigo. Clear, mano. Está aqui um gajo no B. É via, é via, roda via, roda via Ui. Não, é só um, é só um. Não puxa, mano. É via, cara. Não sei dizer que é via. É um checker. E sites. Fala o outro. Está na main. Está na main. Ou Ui. Já está um no sites. Calma, calma. Aqui em baixo. Aqui em baixo. Calma, calma, calma. Estou à esquerda. Estou à esquerda, calma. Tem aqui arma. Back set. Back set. Estava a plantar partilhas. Como é que estava a arma? Back set. Não, não está nada. Tem arma, tem arma. Tem arma. Tem arma. Tem arma. Anda Luís. Anda Luís. Olha só. A Evan 1. A Evan. A Evan. A Evan. A Evan. 3.20. Pode, pode, pode. Pode, pode. Ah, mano. Ficou para mim, ó. Ficou bem naquele site. Depois de cortar aquele site com a diga, mano. Que íamos jogar. Quer dizer, não sei. Se calhar. Mas ele dropou a capa e não ficasse com ela, mano. A capa. A capa. Era a capa. Não estou conseguindo. Você vai ver? Ficou bem ali. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Se quiseres flash, temos flash. Ficou bem. Está um gajo no B? Do lado, do lado do B Consegues smoker aqui o coelho? Incendiary Não está só um gajo Não, estou mais afinal, estou sozinho Sozinho, não faço nada Tem main, tem mais main Tem mais main Não faço nada Estou aqui contigo cara Vou rodar, vou rodar Consegues passar para o site? Consiga, vou Estou saindo Olha o meio, cuidado com o meio Morras do meio O aranja é que tem que rodar para o meio O aranja está a rodar do B e tem que rodar para o meio Fogo mano, aqui não dá Não dá Eu saio do meio Quem roda do B e tem que rodar para o meio Tem que rodar para o meio Tem um em setenta Nada a evitar F*** 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 que eu a base deles para o meio Não tenho que rodar, vou ficar no meio Eu jogo na rua Vai dar merda Sempre Vai dar sempre merda Temos que ter um que faça a rua Rua e meio Vai desabafar comigo Dá saiba Descante Vai, vai, vai Anda para lá Anda para lá Anda para lá Anda para lá Está a ficar outra porta Ai Jesus Vai, vai Vai, ecco, de ecco Guardam para lá Para o Bruno Vamos cobrar as mal para seguir Você está em cima? Acha Mãe Estou soando, estou soando, tem mais Mãe Vou pegar Mãe 3x Olha se está meio ainda um Que puta de selo Tirei 91 este gajo Eu vou comprar primeiro Eu tenho dinheiro Comprar também Eu jogo no meio Eu jogo no meio Não jogo no meio Agora foi Eu jogo no meio Eu jogo na rua também Porque eu sabia O que é merda chama? Não smoke man ainda Espera ai Estou falando no quad Estou falando no quad Estou falando no quad Segura ai Segura ai Entrou um checkers Um Entrou um checkers Estão entrando todos bem 3x ainda Eu tenho Está a ver o meio O último também Está 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 Tóxico Estava Tóxico Pode ter rodado Está quieto Está quieto Está quieto Está quieto Está quieto Está quieto A senhora até cá para cá Foda-se Eu vi isso Foda-se 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 Não apanhei Um tiro Foda-se 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 Não me dei um hit Mano Como é que é possível Foda-se 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 Vou des니re Só eu Foda-se Está bom na main. Está main. Está um lado da main. Consegue chamar o K-Man? Onde é que vais Nando? Acabou-se? Estás a ver meio? Estás a ver mais. Anda para aqui tu. Fica aí. Foda-se mano. Está lá um no tóxico. O meu rato saltou. Estas teclas. Foda-se. A mim também me acontece às vezes. O meu scroll está-me a fazer saltar. Estou a brincar comigo. Tem aqui B. Estou meio eu. Está aí rato rato. Está aí no cantinho do tóxico. Aí exato. Está nesse canto o gajo. Está vendo no canto esquerdo. Está aí. Estás a ver a ponta da arma do gajo agora. Dá a W. Main com a buamba. Aí o que é que anda lá? Nós avisámos. Só no gajo da tóxico. Estás a ver a tóxico para mim lá no fundo. Ah ok. Então peço desculpa. É falha minha. É por isso que eu saltei. Consegui. Não me via. Então como é que se chamas aquela porta? É a porta do quê? Sei lá. O que se foda? É a porta dos fundos. Tem um tiro para a maus e mandei um. No velho. Uma balita. Manda só uma balita. E eu mandei um tiro da sorte. Estão 3 gajos no top 6 Estão 3 gajos no top 6 Acho que não, que eles fizeram isso a bocado Estou bem, estou bem Eles são capazes de dar a volta pessoal E já entrou Vou entrar, vou rodar Rato Ah mas não falem mano Temos de passar, se a gente fala não Ah mas é boa daí, boa daí Boa da call man, boa da call Boa da call, boa da call Ah tá mais, tá mais Eita é boa da infusão Que bala? Fudeu Difusing de bomba Deixa ouvir um mano, não diga nada Eu estou fora o meu tempo e depois é aqui, é com A, com outro, aqui, é com A, com outro, mano Não anda a TQA, eu pensava que não era IA, depois não consigo ouvir nada porque está tudo a falar, mano Caralho, da slope, não é essa? Pua, estou com um forno mano, e não dá para ouvir nada, mano Tem muita informação para um forno, não é? Pua, para um e para dois, mano, até se tivesse 4 fornos, mano É muito pânico junto, mano Ah, Bruno, só tens as orelhas, onde é que tens os outros dois chorando? Mano, mati-a-o no cu Não é muita informação, mano, o pessoal é... Estou acompanhando a smoke, lá em baixo Gostas desta smoke, ou... Tá, tá Queres lá? Ajuda-a caralho, ajuda-a Fica aí, gato Fica aí, gato Doutores, vai Fica aí Estão da multa a todos, mano Está melhor 39, tirei Eu não ouviu, abr Hölderon falaquí Virtual ára Imagina o Vitor Estou quando olhadas para o Vitor Está no canto esquerdo, do bom Canto esquerdo que j janel Caralho Tem que fazer um? Fire in the wall! Double kill, double kill! Por amor deus, sem querer a moto de leixo. Aliás, vou atar aqui a moto. Trás-te-a e o Bruno. O Bruno já saiu. Não, está a dar mute. Deu mute. E não fala também? Não, se dá mute. Acerto. Tilt. Ele fala, eu achei que era isso que ele fala pelo jogo. É o Bruno, vai me atender com o que isso passa. Deixa que tu não ouvires mais. Deixa que tu não ouvires mais. O que é que se ele falar para mim é algo mais chido? Não estou a olhar para a moto. O que é? Eu não estava, filho. Só estava a ouvir. Eu não ouvi, não ouvi. Vamos. Vamos ao lado. Minendo 32. Minendo 32. Minendo 32. Vai lá. Certo, vai lá. Sai do site, sai do site, sai do site. Atrás da smoke Bruno, puja os espaços. Está no A, ajuda. Está aí à direita. Isso é 4k, 4k, 4k. Aliás, eu dou-me um monte e te mato todos. Ok, dá um drop. Está até de queijão. Tem o quê? Polimiano. Já estão de eco, né? Não, não é só comprar, não é? Não tem tempo de dinheiro para comprar, é? Entra o checkers, entra o checkers. Foda-se. Está mais um checkers, mais um aqui. Todos bem, todos bem. Todos bem. Caralho, mas estamos por lá. Estão nas grandes ainda. Estão a vir... Estão a vir do carro. 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 Estão a vir? Nós a falar. Estão a vir do carro, claro. Estão a vir do carro. Estão a vir dos passos. Vocês não se calam, caralho. Queres ouvir o sal do site e não ouves o pessoal estar a vir do carro? Oh, amor de Deus. Foda-se. Eu ouvi os gays costas. Eu queria que vocês calassem aqui para ouvir os passos. Estão a vir do site. Estão a vir do carro, eu olho para o mapa. Dá para ver, viraste-lhe o c**? Vire-lhe o c** se vocês calassem, não é? Mas estarem aos veintos. Ah... dumpo o urnizou Boa, dumpo o urnizou Eu até a festa agora Tire na cabeça. Não entrou Alguém tem um drop para mim? Não, não. Força? Eu peguei. Cotou, cotou. Nele está ali. Estão fazendo o vento. Não se mostre no B. Por favor. Por onde agarras? Tem aqui, tem aqui no A. Não dá. universal. Tem um canante! Vamos ficar no B. Cinco. Tem mais. Não tem mais. Counter Terrorists win Toma a doble a quem quer? Não Tarde mais Se não se pergunta, tens três a lado Ah, não é? Não me lhe joga a 10 Que é a arma de carter, mano? Aí, mano Dá-me a cabo Tinha arma no som, Bruno Ava aqui A arma de carter ali Carter, desgada-se Tinha arma de carter ali Deploying flashbang Throwing a grenade Inside the area Vem, mano Laying down smoke Flashbang Vem, 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 vem Tá aqui, tá aqui, tá aqui Throwing fire Fica pro site, passa pro site Passa pro site Pode passar pra lá assistir Tô vendo Cuidado com o meio Cuidado com o meio Ah, não dá pra baixo Tá voando Info Garagem, garagem Miner 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 filho, garagem Sabe o que que é garagem? Throwing flashbang Vamos deixar pegar na bomba Tão super Você tem uma susto um caralho Eu não queria picar Apareceu, tive que meter Tão super Tão super . . . . . . . . . Luís, não é uma smoke. O quê? Ali. Ganhamos contato. Tive medo de flashar, não sei se ias picar outra vez. Não, mas a flash não é para picar. A flash é para eu poder sair à vontade. Mas não sabias se ias picar mais, percebeste? Foi para que eu hesitei. Ainda fiquei com a smoke um bocado na mão, à espera. Você não vai jogar Bruno? Não sei. Anda já, mais um. Vou só a casa de volta. Volto já, dei só um segundo. Só tirar o cacho. Vou acerrar até a próxima vez ou outra vez, mano. Vem cá. Ó mano, um gajo a dizer, dropa um MP para todos, que ele tinha quase 9000 de guito e tipo vai-me comprar um M4 e não dropa nada à malta, mano. Não é essa conta que tu me das slave? Vem cá. Foda-se, mano. Dei muito ali no Pips, meti uma ronda contra 4 ou 5 queijos, mano. Mano, mete-me andar no eixo, mano. Foda-se, não vê que tem mais guito que os outros, que tem que dropar. E não dropa nada, mano. Ninguém, mano. Estressar é pior. Não, mano. Estressar é pior. Não, mano. Estressar é muito a todos. É tipo, igual. Estressar agora e as que der mútuas. Não tens a info. Mano, eu jogo bem sem info. Eu olho para o mapa, zé. A minha info é o mapa, mano. Não, nem sim. Parece, não aparece, cara. Aparece, aparece. Assim é que pode chegar um bocado mais tarde, mas aparece sempre a info, mano. É assim que se joga sozinho. Eu estive a jogar mútu, mano. Mano, só que as melhores equipas não estão a ser para falar, mano. Se virem um gajo não estão a ser para dizer tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, mano. Estás a ver? As melhores equipas ou vêm um gajo nem falam, mano, sequer. O Nando, não é, mano. Nós falámos que estava a ter costas e ele cagou. Tipo. Quem? O Nando morreu no outro fim, não é, mano. Pelas costas, tu morres pelas costas. Foi o que lhe falei, eu falei-lhe as costas pela casa. E nós todos também falámos. Mas ele cagou e diz que não conseguiu ouvir. Morre pelas costas para ele não conseguir ouvir. Não, mano. Só avisa-lhe para casa. Só avisa-lhe aí. E se entrar aí, e nem entrar aí, a dizer logo que siga. Esta está podendo. Está. O homem chega aí como se a gente fosse à espera de ele. Não. Olá, pretendo ser um jogador profissional e ganhar muitos de guita. Não sou hacker, faço muita cagada. Pronto, já disse tudo. O que é esse gajo? Tudo bem que eu vi, pô? Funas. Vamos perguntar aí. Vamos lá na escola. Não diz eu. Não pensam para comprar meu inventário porque eu bloco. Cheguei o inventário. Que inventário chota, mano. Olha lá, vai ver o inventário dele. Aleluia, saiu. E ele vai dizer, não pesa-me para comprar meu inventário porque eu bloco coisa. Olha aí o inventário do homem. Já sei, mas eu não consigo ver. Só tem tipo bosta, mas nem 10 horas daí para ler mesmo. Pode ser. Diz assim no fim, olha, olha, no fim diz assim. Por isso, se vês aqui para falar merda de mim, podes ir a meter no caralho mais perto da tua casa. Ai, diz tudo sobre a personalidade do homem. Tchau. 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 Maravilhosos. Pau, esse mano, não sei o que é que me aconteceu, mano. Tens que me estás a ver a parte de cima da barriga, mano. Tens que me estás a ver a parte de cima da barriga, mano. Tens que me estás a comer e entra um bocado de alguma cena para a cena que tu respiras, mano. Aham. Esqueja assim aço leite, mano. Parece que estou assim, mano. Não sei o que é. Não sei, né, o pessoal tem que precisar mais seu jogo, mano. Por que, mano? O pessoal tem que pesquisar mais, eu juro. Já sei nada, né? O pessoal houve uma via, está uma vez a col, está feito, mano, não precisa estar sempre a sentir a mesma merda. Passo via, dizem, tem via, volta, acabou, tem via, acabou, tem a, acabou. Esse pessoal parecem para repetir uma merda, mano, eu dei multa comecei a ouvir bem, mano, as merdas. Se eu não dei multa, não ouço um caralho. Depois tem a Serrata que não joga um caralho e está a capa. Puta que pariu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei jogar, não vale a pena. Estar depois a encunar. Mas é a Alpa encunar. Se não vai jogar de Alpa, quer dizer, pode ser agressivo. Eu só tenho conta que não. Aí o Alicentro. Está rodado. Acho que não é preciso, sinceramente. Está bem, mas eu rodo. Tem cá, tem cá, tem cá dois. Tem smoke, flash, alguma acima. Tinha tudo, tinha tudo no meu corpo. Tem lá, tem lá AW. Tem lá SCOUT ou AW? Tem lá um gajo da AW? Eu vi SCOUT, eu vi SCOUT, confia. Ou AW ou SCOUT. Não vou dar a cara. Não vale a pena. Há um gajo nos apps. Está aqui em passos. Vou rodar para as caixões, oh Luis. Tranquilo. Estou a ver se... Neide para o CT. Está lá. Opa, vi um AWP. Já, eu disse. Tá, mas não existe entrar para a cidade. Tá, mas não vou ficar. Esconde só, Luis. Esconde, esconde, esconde. Será que... Mano, eles não estão a proteger o CT. Atenção, Bruno. Calma, eu sei. Eu tenho um mapa. Eu vejo o mapa, mano. Certo, SIT. Só de corre, anda a luz. Estou a ver se a ti. 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 É. Vai. Vai, vai. Vai. É. 10 segundos, 14. O Rato não está a falar, caralho. Eu vou estar calado, desde o jogo passado. Calma Bruno, calma. Onde? Pit, pit e sai. Onde? Sai. Está no sai, está à esquerda atrás da caixa. Como é que eu falhei isto? Como é que eu falhei aquilo? Não há correto nisso. Ninguém viu. Foda-se. Pés de costa. Pode dropar. Eu agradeço. Aqui o gajo também pode dropar, por isso. Só tenho flash. Alguém que quer rodar comigo nesta ronda, que tenha spam? Para ali pode. Troca comigo, troca comigo. Tenho medo e flash. Não há nada. Vim comprar mola. Não tem uma granada. Não tem uma granada. Burn in. Já se tiveram. Basta uma granada na yarda, oh ui. Não tenho, não tenho. Passei, fui eu. Estou branco. Estou branco. Caraca. Menos 98, menos 98. Filha da puta. Era este não? Não. Não, não, era o outro. O verde avançou. O verde avançou. Está rato. Um a dois. Não piques, não piques. Eles vão picar para entrar para ti. O verde é burro. Não piques. O verde, um a dois. No meio. Aí outro, não carregue, mano. Tenho atenção de isso. Não tem um ataque. Dois. 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 Isto está dois balas, mano. Estás a carregar. Não dá para matar três. Já. Tranquilo. Onde é que está... Bem, com calma. O outro está a voar. No meio. Estou aqui. Vai se para não. Ou vou difiro o planto. Não falo, hein mano. Vixe que o planto morre, não falo, hein caralho. Vai se de católico. Tem que se mentalizar disso. Estou a ver bem, caralho. Vou descer aí. Não tem mal ou não, não é? Ficas bem? Não tem nada de novo Mete uma granada lá no fundo Opa está de soro Mete mola mano, está por aqui Está a puxar já Está a puxar Se eu saí, então não vai mais Tens que ser rápido, mas não meter as spams Não me achaste ótimo, mas não manda as granadas Mandei, mandei nem a digrair É mola, logo a seguir É mola, não foi logo a seguir, foi passar por aí de 10 segundos Quase Tens que ser rápido a meter a spams Tens que ser rápido Nunca tipo blinds para o spams Meter a tecla as próprias para escolher o spams Senão é foda Ainda tens que ser rápido vidas Agora nunca se queixaram Já estão dando alegre na ligação dele É, não serve Vocês viram a ter feito eco Porque eu não vou fazer eco agora Eu fiz mano Agora vou comprar Eu também compro Tranquilo Eu vou amar a lata de eco agora Faz macia não, Luís Joga aqui à frente Acabou-se com o meu carro Foda-se Cuidado que podem passar na smoke, Luís Estou a ver, estou a ver smoke Não é charme na árvore Está aí um close Estou a ver Mete smoke aí, rápido Mete E que smoke mal Flash Morreu Esconde, esconde, esconde Não piques assim Não dá para esconder mano Não tem uma smoke de jeito mano Acho que essa smoke está cheia de guerra para guiá-la Acho que essa smoke está cheia de guerra para guiá-la Está um insight Um short Estão a acerter Não tem um acerter Pessoal Carver O último vinho acerter Pode voar Não faça somente, ok? Só... É bom E agora até tremi O gajo ainda mais idiota que ele mano Força-se O gajo já tinha a bomba e ainda foi puxar para cima dele Sim Vou me ajudar Com o primeiro Armba de ras E andou-se E andam-me Vai dar ras? O que vais fazer? Arrasca-se Vai dar bom Para eu deixar para o primeiro Então... Não podes falhar isso Vou pôr os negros de 21, com 2 ditos. Vai se calhar isso. Ó Bruno, vamos 2 ads. Não foi isso, é? Que as perda. Mano, mas os gajos estavam brancos, é? Ó Bruno, tudo isso tem acabado de aparecer. Eu e tu acabámos de aparecer logo o ad. Estes gajos vão dar eco? Sim. O verde é retardado, vou trocar de arma ao vindo. Sem checar nada. Costas. O que é o lado? O que é a vida ali na banana? Tem que jogar mais atrás. Não, tu viste? Ó Bruno, vamos logo o ad. Já, já, mas temos que jogar atrás. Os gajos estão a puxar a B. Eu vou ficar com vocês na B agora. Mandar já aqui a puta da flame. Pringou ai. Vai-me todo para o B. Ai o caralho. Vai-me todo para o B. 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 Caralho. Vou rodar, vou rodar agora. Xiu! Claro, mas não dá pra buscar. Caralho, não dá pra buscar. Caralho, que isso? Tá aqui embaixo de ninguém. Tem barulho caralho. Fogo mano. Tem site já. Estão no ar, com a bomba, mano. Vocês não deixam ouvir nada, mano. Puta de confusão, mano. O que você tem? Já chega depois desta merda. Estava a arma dele. Não acabei de não ver. Caramba. Será que tinha tempo para sobe? Não. Será que eles vão para ir para o CT? Só não deixam ouvir nada, mano. Foda-se. Não será muito a nós, mano. O que vai começar? Não é mais, mano. Banana, banana. Flash time. Estou flashado. Estou cá. Estou forte. Estou forte. Estou forte. Estou forte. Estou forte. Como é que eu falei isso? Obrigado Não tenho flame Vou pegar o flame aqui para o início Sim, eles vão entrar Ah mano, falhei, desculpa Vou pegar o fogo Vou pegar o fogo Vou pegar o fogo Vou pegar o fogo Não, não, não Tem que ver o fogo Tem um Iber ali Tem um Iber ali Puxa, é Iber ali Calma, calma, calma O que é que eu digo? Aqui é bomba comigo Carvalho Acabais deste lado Não, não Estão arcos, estão arcos, Luís Não vem nem Calma, calma, não piques mais Ah, agora aí O último Terroristas ganham Precisa atenção ao mapa, Iberto Tu vejo que estou a olhar para os arcos e vens ver o que estou a ver Eu estou a rodar E vim pelos arcos Quando chega ali e estás levado as costas, não posso dizer nada Mas tu tens de prestar atenção ao mapa e ver que eu já estou ali Se veres que eu já estou ali, tens de voltar para outro sítio Tens de voltar pela certeza Não é por cima vista um gajo não há para passar para o site Parou, parou, parou Tentera 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 Deixa eu puxar a banana que o amarelo já tinha bomba. Deixa eu puxar a banana que o amarelo já tinha bomba. Acertei numa. Se não formos. Vamos pegar as bananas já. Estar a meio. Está onde? Estamos todos aqui e ninguém no ar. Ficais com a bomba. Já apanhou a bomba. Acho que sim. Vamos pegar a bomba. O segundo meio. Não tem nada. Tira lá. Tem que olhar pra puta do mapa neste jogo. Este jogo é setenta por cento ou oitenta por cento do mapa. Tira por cento do mapa. Vamos onde? B? Não sei lá mano. Eles não tem nades. Com certeza digo eu. Bota B. Estão esperto. Compram. Comprava. 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 Espera pela nades. Comprava. Esses níveis não devem ter. Comprava. 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 Tudo de calma Bruno. Oh, deu-te mal. Bem. Tem que usar flash. F***** no. Calma-lo. É falando bem tudo que eu tô cheio. Tentamos jogar um. Uma missão. Olha o tempo. Comprou. Eu vou molá também. Descone. Descone. E aí Eu vou te ver Tem 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 Um desespero. Um desespero. Um desespero. Um desespero. Está logo. Está a ser esquerdo. Está com os três. Vamos! Vamos! Com caso de boa presidência. Ah, que é que deu cover. Quero que dá de cover, meu menino? Com caso de boa presidência, eu meto com a T-0. Não sei se ele estava de Beagle Ele não matava Não sei se ele estava de Beagle Sei lá, já morri de Beagle Ih, puxar meia, puxar meia Puxar meia Puxar meia mano Fala achei mano meia velho Não, 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 não Mais, 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 mais Meio, meio, meio Basta, cuidado Bananão Está bananão Estou mais um pouco atrás Seja mano, tem esse pam pam ter Eu estou a dizer que estou a puxar meio, você não mete lá nada Eu puse a minha Ninguém puse smoke, ninguém puse flash Ninguém puse movas Mano, tenho que ser eu a meter a flash E mesmo assim ainda morri para três gays a puxar Mano Fica só isso mano Fogo Basta este gays mano Tem um meio Tem um meio Tem um meio Tem um meio Nas-meio Tem um meio Tem, um meio Tem um meio Tem um meio Trabass A gente tá com jabe Deve ter uma pistola Uma pistola É uma pistola É uma pistola É uma pistola Eu vou pegar alguma coisa Eu vou pegar inimigos de lá Eu tenho smoke Vamos lá Então direito de papel Não há porque a bomba está apos Ganharam uma bomba já Ele está encostado Não tirem nada, a sério Deu muito nele Vai vir para ele Se não jogarmos muito bem, dá-te livre Hum, vai dar Vai dar Vai dar, eu sou um pouco Cuidado, figa-te comigo Eu nunca confio Eu nunca confio, prefiro nunca confiar Vamos ver Vamos, vamos lá Vamos, vamos! Vamos! Acabou. Ele está em fogo, o que você quer usar? Ele está em fogo Ele está em fogo Ele está em fogo Eu não tenho nada de ver O que é que você está atacando? Não tem a bomba Não sei, a amarela está atacando Tick bomb, tick bomb Não, não, não Tive um flagbang! Tive um smoke! O goi entrou por lá! O verbo! Tive um check-ups! Qual a live are you outro? Short! Short! Olha pessoal! Só a minha acender não me dá tipo... Sonoro! A acender a mim não me está dando sonoro! Tipo, só o tal... Ah! Não! Já não! Tens que fazer um comando! Meta-se em hand bind! Espaço! Já está! Espera! Espera! Conta para mim! Deixa-me ter assim... Unbind! Despaço! Autismo! Que essa merda! Está dar unbind no autismo! Está aí nessa cabeça! Sei lá mas não sei! Puta da bomba! Porquê que aquele caralho mete a puta da bomba ali? Foda-se! Tu gasto a minha conta? Olha! Por isso é que ela ganhou autismo! Foda-se! Estás a ver! Perdeu o filho da puta da bomba! Foda-se! Ah! A bomba está bem ali! Nice smoke! Agora para a esquerda esse caixa aqui no meio mano! Quê? Quero passar? Quero ir embora? Passa-te por cima! Passa-me por cima! Gobi! Gobi! O que é? Não vem! Não vem! Não vem! Vamos! Está nas areias! Espazou! Está a seguir! Está a subir! Está a avançar! Onde está nas! Está vamos! Está vamos não! Está mas ar que fracasos! Visit tudo o mundo! Enzulem todo mundo! כ doubtar! Kira! Setia! Vai! Tem Setia! Tem Setia! Esse é o Bana! O que é a banana? O amarelo tem 7A Olha o que está aqui Ah, está a Constructions O outro O banana não está a ver nada Faltam dois Tem um Constructions Estão 7A Estou a ver também Deve ir contra as Constructions Alguém consegue dropar uma capa A mim? Não Dropa, dropa, mata Já está, já está Uma capa para dropar Melhor que essa merda Vou flashar o meio Não está a banana Não está a banana Não está a banana Vou molar Baixar uma Baixei, baixei, baixei Puxa, 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 puxa Baixei, baixei, puxa, 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 puxa no boot Puxa no boot Bota, bota, bota Estavam lá, dois a bateria ou um pouco? Estavam lá, dois a Wanda Estavam lá, dois a Wanda Estavam lá, dois a Wanda A 70 Estavam lá A 70 Não devia matar ninguém Debaixo do boot Eu matei um com o boot Eu não vi ninguém morto Estavam no chão Olha aqui, este me foi que matou Chebete Vai olhar as Quiltes Mastrou um Este aqui foi que matei do lado de cima Ah, mas este foi já tot Ele quase Não, foi quando tu Nesta próxima me flashaste Se ninguém está a ajudar Caralho Estou a ajudar, estou a ver Estou a ver Estou a ver Constructions Um CT Estou a ver Constructions Do CT Ai, o Caralho Ai, foda Não, ai, foda Sabe o que acontece a mim? Estou a ver um sítio a pensar que a malta está a ver Estou a ver Tínhamos três gajos no site 3 a 4 Não, não tínhamos. O verde estava no outro lado do mapa. O verde está sempre a dormir? Grapa e uma. Não, não fiz, não. Obrigado. Grapa e uma. O verde leva. Consigo grapar uma o MPS, se eu preciso. Não, não é preciso. 3 dead by 1, para ensinar. Estás na siena. Manda a granada na banana. Ok. Duas granadas banana, deve chegar. Está bem, não? Ok, calma então. Hoje passou o que é atrás. O que é que a puta da bomba está lá atrás? Foda-se. Calma, está bem a bomba. Fechei, fechei, fechei. Caraca. Tens que esperar essa flash. Calma, calma. O verde já entrou no A. Vá, volta aí, volta aí. Ei, mano. Vá, volta aí, volta aí. Vá, volta aí, volta aí. Oi, goi, goi. Está aqui um gajo. Está descioso ainda. Está sem um fachete gap. Passa a saltar. Vou ficar pits. Pits, pit, pit. Eu tenho lá. Quer dizer, vou ficar aqui no pit, mas na parte da frente. Não, 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 não. Deixa eu abrir a parte. Conecter. Conecter. Pô, acho que aparecem. Conecter. Vá, passa pelo meio. Passa pelo meio. Passa assim. Sem mais nem menos. Caralho. Também joguei mal. Tinha um morto também, mano. Mas foda-se. Não podem deixar passar assim. Só tenho que jogar tipo after plant. Como se fosse CT, mano. Green, drop me a AK, por favor. Só tenho que jogar after plant. Como se fosse CT, mano. Obrigado. Perdiu... Perdiu... Tranquilo. Perdiu o spawn. Eu vi, eu vi. O que é ganho? O que é ganho? O que é ganho? Tens a bomba para chegar para o ulti. O gajo assustou-o. O gajo entrou em par. Puxa-me aí. Estão a puxar ao meio. Ai, pensei sem querer. Estão a puxar ao meio? Não, não. Já está, já está, já está. O verde, o verde. O que é ganho para aqui, caralho? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que é ganho para o 3. Ai, é que matam todos. Tem gajo... Vai lá, vai lá, vai lá, tem gajo. Aqui. Hoje eu que gostas. Hoje eu não queria dizer, ah. Eu estou à minha vida. O verde está comigo. Estão muito caral. Não. Vamos ver, tíman. Aqui tem. Aqui tem. E eu não queria dizer ah, você não queria dizer. Eu, pelo menos foi isso que eu entendi. Sim, mas depois vi o A-B do VIA, pensei, não, se calhar disse mesmo para o VIA. Eu ia ver porque o gajo estava tipo a dar bait no A. Não, mas já tinha mostrado dois gays no A. Dois ou três. Mano, aqui joga aqui três A, dois VIA. É muito raro ser o contrário. Por isso quando levas dois no A, puxas sempre a vantagem contra um. Baixaram, baixaram, ajuda-me. Está no carro. Está no carro. Morreu, morreu aqui. Vou flanchar uma por cima. Está lá, me despoio. Morreu? Ah, foda-se, ela tinha as costas. Puxa, puxa, puxa e planta, puxa e planta. Não, cuidado, cuidado. Aí, mano. É o último não, falta o outro. É o último não, falta o outro. Vamos lá os dois. Vamos ver. Ele é o maior que se apoio, ou ele? Ele parava-lo. Quando é assim que está levantado, anda para o lado e abaixar outra vez. Porque é para dar, tipo, reset no recoil. Estás a ver? Já, essa cena, é esses truques que eu falo, se fica a norma. Já se tu, mandaste a homenagem... Quem foi o pior? Treinados, para de ver. É tipo, manda, tipo, três tiros, fora de baixo e manda o outro. Ou então, se fizer já a dia, já reset o recoil. A dia reset o voo. Se fizer o recoil, a dia, a dia. Isso, quem tem que falar? Ninguém está dando show. A cena da banana. E diz mais, puxa e meio. Vamos puxar aí, né? Não foi. Puxa a ver, puxa a ver, puxa a ver. Aqui, um acerto. É essas merdas, acertuário. Está um no A, está um no A, puxa a ver, puxa a ver. Puxa a ver, puxa a ver. Puxa a ver, puxa a ver. Estão a puxar, puxa a puxar. Puxa a puxar. Puxa a puxar. Puxa a puxar. Antes que chegue, eu uso. Está um site no A, está um bicho no B. Está forte. Baralho. Está um bicho no B. Eu vou ficar a ver banana. Tenho banana, tenho banana. Tenho banana, tenho banana. Ok, deixa eu chegar daqui. Plantaste o quê? Águas? Está em 71. Está... Construções, construções. Desculpa, desculpa, desculpa. Tem que estar aí o outro. Tem que estar aí o outro. Construções. Calma, calma, calma. É uma para ganharmos, Berninho. Desculpa. Ah! É um cacar deito, mano. Esse é o next guy shonga do mundo. Quem disse? Quem era o pior do ouvido? Dono. Não, não esgaste mal. Não é que ele não se letou, mano. Ele, tipo, entrou em pânico e começou a disparar até não haver mais, não. Porque se calhar se tivesse realizado, não tinha-te morto. Mas já não esgaste bem. Tira mais um. Siga. Ou pica toda. Querem, querem. Então, tira Inverno e mete... Mete Cobble, pronto. Está vindo, homem. Não querem Overpass também? Não sei. Para mim, qualquer merda certo. Ele deu mútuo que é para comer. Aquela foda-lhe a caviar. Só ia dar mútuo. Não, para não te ouvir. Que eu já estou fácil ouvir. Lógico. Acho muito bem, mano. E a partir do eixo, sempre que tu vés a comer, quero que dejas mútuo. Quero ou não? Não. Exijo. Cuidado. Quem pode e manda é o rato. Estas traçam para caralho. Isto é um joguinho para passar o tempo. Para mim não é assim, mano. Estás a ver? Tem cinco contas, mano. Ah, mano. Mas não é a cena das contas, mano. É a cena competitiva, mano. É um jogo... Eu também quero que... É como se fosse uma final, mano. É como se fosse uma final, mano. Mas eu jogo sempre para ganhar, mano. Nem que seja azeitonas, é. Ah tá, mano. Um gol de Felipe, mano. É a cena competitiva, mano. Eu fui porque são cenas básicas que acontecem, que não pode acontecer e tipo qualquer pessoa que saiba o mínimo dos mínimos, não faz, mano. Para mim na minha cabeça. A cena é mais fácil de um gajo perceber os erros. Chegas ali a assistir. Últimas partidas. Sacas a tua demo. Estou a falar neste caso como se tu fosses. Ou qualquer pessoa. Até para mim. Sacas a tua demo. Vejo a tua demo e vejo a nuvaria que um gajo faz às vezes. E é com essas merdas que eu fui. Estás vendo? Que eu próprio comento às vezes nuvaria. Mas cenas básicas não. Estás vendo? É só com isso que eu bato mal. Por exemplo ali no boost. Estavas no boost. Tens de puxar boost. Estás vendo? Tens de ver as vantagens Zé. Tens de flashar um bocadinho. Tens de aumentar a sensibilidade do rato. Para quando diz uma flash ao carago. Virar-se de costas e depois virar-se outra vez. Acabar-te de subir. Flashar não põe muito mais. Não sei não. São coisas básicas. Estás vendo? Ali fiquei um bocado fungo acogidão. Porque imagina. Se tu vais olhar para o mapa e veres que eu já estou a chegar a um sítio. Estás vendo? Rodas pelo contrário. Estás vendo? As vezes o pensado. Cada pessoa é diferente. Mas não pode. Não pode. Para mim não pode. Porque cenas básicas não pode. Estás a ver? São cenas padrão. Estás a ver? Mas a tua maneira de jogar é consoante o tempo que tu tens no jogo. Estás a ver? É a experiência mano. Se bem que tens de jogar este tipo de jogo mano. Com duas mil horas de jogo que as vezes são verdadeiros mano. Estás a ver? Olha que eu falo de uma pessoa que é exímio. Depois depende da maneira como tu interiorizas as cenas. Estás a ver? O jogo não é exímio. Por exemplo eu acho que hoje tem que ter mais aprendizagem do que o rato mano. Estás a ver? Depois depende de cada pessoa isso. Depois há a pessoa que asia tipo. Reclamas com alguém assim. Essas maneiras de dar moods e o caralho. Eu acho que isso não se faz tipo. O que? Usar moods? Não. Então estás a atrapalhar o meu jogo. Imagina. Estás a atrapalhar o teu mano. Acho muito bem que usares moods mano. Ainda não é mute. Estava a ver a calar. Estava a ver a calar. Mas se não falar também não dá info aqui. Mas imagina agora assim. Tu vais fazer um jogo solo. Estás a esperar que o pessoal te passa as calls? Claro. Eu não mano. Eu dou o boss enable zero mano. Tipo corto a voz a toda a gente mano. É como eu a jogar solo também jogo sozinho. Porque neste jogo mano. Neste jogo é 70 ou 80% do jogo mano. É informação. Já está. Informação. Ah mano a informação. Uma cena é de jogar com 5 caixas que tu conheces. Que passam informação boa. Depois existe a informação boa. A informação menos boa. E a informação ruidosa mano. Estás a ver que era o que o pessoal estava a fazer um bocado no caixa. É tipo uma informação ruidosa mano. Estás a ver que é tipo muita informação ao mesmo tempo. E nenhuma concreta. Estás a ver mano. Mano. E essa merda que atrapalha boé mano. Estás a ver. Mano. E eu. Imagina eu jogo solo. Eu não preciso de info mano. Porque tu só olhares para o radar mano. Eu documento já mano. E eu presto boé atenção ao radar mano. Porque o radar para mim. É tudo. Estás a ver. Eu também cara. Mano. Mas isto já te aconteceu. Tipo. Às vezes morres. O gajo que tu morres. Ah. Já. Há alturas que tu morres. E o gajo. Tipo. Dar-te insta-ed. Não aparece o gajo no radar. Tipo. Não aparece. Nem sempre aparece o gajo. Aparece. 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 Mesdames, aos coone. Pare scrum. Parei. Parei. Que tem це Shake. Pfff. Eroque. Pfff. 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 Emenda lui. Qu conto. bro retourne. Emenda breeding. . . . . . . . . por isso vamos ver iam back o que esta a dizer zé? falta um através o que esta a dizer? A bocado, imagina, estás a ver meio, escolhas espaço de um lado para o outro, e não apareces no mapa, e tu sabes a info, o gajo do meio. Mano, é isso que eu te estava a dizer a bocado, imagina, tu mesmo olhando para o mapa, tu consegues ter a info toda, tu podes chegar um bocado atrasado, estás a ver? Por causa da info, tipo, tu não ouves o espaço no outro lado, pelo menos não, estás a ver, não ouves o espaço no outro lado do mapa, mano. E o pessoal, imagina, às vezes isso ajuda na comunicação triste, tipo, tem via, estás a ver? Mano, já sabes, tem pelo menos um na via, estás a ver? Eu vou te ver se tu achas que é via ou não, estás a ver? Mano, mas, imagina, eu não sei nada, eu começo a ver muita merda a ver no via, mano, eu vejo o outro ponto, vai ser via, estás a ver? E depois está uma outra decisão, mano, mas o mapa é tudo, estás a ver? Eu pelo menos o meu mapa, mano, cobro o mapa todo, por completo, estás a ver? Ou seja, no meu radar aparece o mapa todo, por isso eu sei lá onde é que está a ver merda, estás a ver? Isso é grande a informação para mim, mano. Por exemplo, agora, tu a ver o pessoal, mas agora eu ia subir nas escadas da base dele, estás a ver? Eu jogo, eu jogo o mapa todo. O mapa todo. O mapa todo é quase maior, sei lá, do que que é, mano. Não sei explicar, mano, só se já se vim para aí. Mano, o mapa ocupa para aí... Um, dois, três, um quarto do ecrã, mano, estás a ver? Um, dois, três, dois. Um bateu, mano. Têm o máximo, mano, velho. Tipo, a largura do radar, estás a ver? Tens a ver? Um, dois, dois, três... Um, dois, dois, três... E te veem, mano, se te veem, mano, entre um NUJ, carago... O pessoal, está tipo... Os olhos vão sempre para cima. Está sempre para cima os olhos, mano. Porque eles parecem muito até só no radar, mano. Não, parecem muito até só no radar, mano. Imagina, se o pessoal ou o boom, o pessoal não vai dizer, tipo, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, estás a ver, mano, o pessoal vê o boom, tipo, fala-se, mano, estás a ver porque é que ela é deles, estás a ver? Vou começar a ouvir mais paz é biar Bi-bi-bi-bi, short 2 x2 Já entram, já entram Estou a ouvir eles a reclamar as armas Eu não ouvi a porta, entram, abre Tem 3, meu monstro Calma, calma Ruz, calma Ruz Calma Ruz Calma Ruz O que é isso? Tenha calma Não, 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 duas mares aqui Não tem que ser monstras Não tem que ser monstras Não tem nada, eu estou monstras Não já foi Isso que está a dizer não é monstras, é short voado Já foi, já foi Já foi, não, para o rodar Voar Ok, vou ficar aqui E a short, estás virando? Um short, está, está um short Está um play, já Está dois short Estou chegando, estou chegando Estou chegando, estou chegando Cheguei Não tem água, short Não pode vir do Evan Não sei, não sei, faço short Eu vou para o Evan Estou bem short Estou levar A short Uma longa short Está lá Lua 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 NOS! 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 Tipo este idiota aqui, este idiota, olha para ele Aqui, oh Zé António Estava aqui para cima Estava ai, fica ai Vamos ver quem é? Estava junto a outros Então sai O que foi isso? Vai para os ir para o A Aqui no A já, aqui no A já um Estão todos lá E aí mano como é que tu não matas mano? Ah O que é isso? Não mano, não está Está certo, está certo, credo Agora não está certo Mas é bom, está todo o truque Está o truque, está o truque Não está certo, mas é certo o truque Não está certo 5 balas e não me matava Passou para o X Não estou nem abrindo a volta Estou abrindo sinal A saga da cara a disparar as pistolas E depois vaza, não nasci do nada Claro, fui falando Um B mais 3 na casa do banho Estou-se para o Longo Um número E agora explica-me uma cena O que é que ias fazer para o Longo? Scout? É a posição É a posição no Longo? Do Scout lá à frente? Não é lá à frente, é aqui O Verde está aqui Olha, atenção que o Verde precisa dar Sozinho O que? O Verde precisa dar W Eu estou contigo no mesmo O Verde, o Verde precisa dar W Ah Ah não Alguém ajuda a ti Meu Deus Vai dar um tiro Vai dar um tiro Vai dar um tiro O que é que é aqui? Vamos lá 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 Se puder, se o Spam Não tenho mano Gastei a coisa Tô sozinho do B Não, tens a AirBn Nossa O Roi está no Roi O que é que Roi está a fazer? Não sei Está a ver Está a ver o Sides Quem é que é isso aí? O Rune é um Monster Ou um Monster? O Monster aqui, Zé Está lá um Um Aí, o que é outro? Dufusing a bomba E tá, dá o W keynote Eu vou pegar uma especialidade, especialista de armas Especialista? Mas em piroca que tu és filha da puta Trago minha pistol, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso Pegue a minha foda-te Não, já recebi, já nem consigo fazer apoio que queria Quando ouvi Flasharam? Acho que é A, meu, tem o smoke no... É A que eles estão a fazer coisa ao short É A Ah, B, eu estava a falar que é B Ah, é B Quatro de Angle Estão a ver, está a ver águas não? Estão a ver monsters Estão a ver Tá a ver Não há um lugar Acho que eles vão arriscar e ver, sabendo que estão a ver todos Ah, está aqui, está aqui Estão a ver no... No boost Leon, vou botar para baixo para a madeira Short, short Joga escolhido Monster Estão a rodar Menos 70, menos 50, estão aí todos 10 segundos, não conseguem se calhar Menos 70, menos 50 Estão eles vão puxar aqui Não conseguem, não vou Não conseguem Vamos jogar de mal Foda-se, viste a bola que eu levei Já não fui a tempo Não conseguias nunca Não havia hipótese Foda-se que coisa, mandou-me uma sarda Lombo Tu não mataste caramba Não tem matou, matei de seguida depois Eu sei, tu não mataste Só que eu vejo que pra mim não dava Caralho Tem aqui, tem aqui ver Tem um gás no ar, nas partes Não sei porque é que puxaste, mano Que ele tava a olhar pra cima Depois alguém a rodar, se faz favor E é por isso que puxas Com uma arma que eu tropei, mano Gastei meu vidro todo para tropar uma arma para tu puxar, mano É que a cada esbanho quando chegar, a cada esbanho, mano Tem short, short, short Short Tem aqui vários Aqui vou jogar outra vez Derrota, derrota Fica aí, fica aí que eu tenho um alto E este é o short? Flame Vai te matar Vai te matar Vai te matar Matou-me Tem dois aqui no ar Estão apontados Estão apontados, é Não Queres gosto aqui? Calma, tem aqui gás, colada nós Se posta é que saltaste A todos Chega para a direita Vai chegando para a esquerda Para a esquerda Para a esquerda Para a esquerda? Vá. Vá pra a esquerda Vá. Estarão apontados C不是, vai. Vá. 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 Lá va. Vá. O rato foi eu puxar na longa Não queres querer tilt? Como é que não dás tilt com estas cenas? Uma roda boa importante, que o pessoal agora está sanguido Nós temos aqui que ver Vamos lá Vai ser para lá, eu estou short Tenho alguém a... Conecter, subi Conecter Está subi Conecter, olha lá Sério? Ah, eu ouvi subidos, eu estou no short Desceu agora Abriu a porta para o short Está um dobo puxado Estou a ajuda aqui no ar Laranja, mantente-te aí Tem que ir Conecter, vários, a subir Não está a ir Não está a ir Não está a ir Não está a ir Não está a ir, Bruno Caralho, está a olhar para trás Está um teléboto Olha... Não está a ir Não está a ir Não está a ir Estou mais para ouvir, mano Estou mais para ouvir, mano Vime Este cara estava aí, e este cara? Dá a olhar para mim, já Estou a ir, estou a ir Tentei buscar alguma arma De alguém que tenhas morto Eu jogo lá, se quiser Mano, tem que ser alguém no long, que saia a jogar, mano Que é... pegar a info e recuar, mano Porra, não sei fazer mais nada A não ser estar sempre no long, que saia a jogar, mano Queres trocar, então? Não é, não queres É, tem que trocar, mano Calma Se todo mundo quiser trocar Tem que trocar, mano Que isso Não é Não é Não é Não é Não é Não é, mano E o pessoal não tem indecência E é para passar nessas merdas Está aí, lá em cima Esquerda Não Eu jogo que a tirar info, então Que lado é que jogas tu? Agora, como é pista, vens comigo que conecta, mano We got this Não, não tem nada Não tem nada Se que anda aqui anda no walk No walk, 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 walk Estão aqui, trago Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não, não, não vou puxar Vou ficar aqui Acho que é para lá Consegues sair daí ou Estás sozinho, Zidon? Vou puxar para aí, Zidon Tranquilo, tranquilo Tranquilo, para já está tranquilo E para lá 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 Eu gosto de ouvir-te, estou perdido Tem conector, tem conector Parado Caio não Vai saber, Zidongo Que foda-se não foda Está rodado, a bomba já rodou, e já fizemos a bomba A verde do verde Está agudo Bem Zidongo O verde morreu Está com a bomba ultima Não puxa Acho que é A O verde morreu O verde morreu Boa Bruno Foda-se o gajo perdeu tudo mano Eu não tenho de spawn Vamos em bloco Eu não tenho de ir, está ligado Hugo, joga aí, a campo aí Onde tem? É bê, é bê, é bê, tudo bem, tudo bem O reconecta Existir existir Conecta É bê o conectar Hugo, espera aí, não puxa Não vi nada Mas para estar aí É isso, Guelhin Mano. 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 Tô assustando. Tô assustando... Ei mano. Mano a sério? Mano a sério mano. Ph cherachado. Tem de apanhar na minha arma ou não? Pai kez mano. Não somente. They are down. Nao? Pode arragar. Duas gás nobia mano e deixou morrer do mal... Estou jogando caralho, isto não é de serio. Estou jogando tipo um bote. Quem? Eu, no certo modo, não estou. Anda aqui e dá voce no longa ou isso? Nesta parte aqui. Nesta parede. E joga aqui com o outro. Não, não pode. Não há ninguém a puxar nesta altura. Não tem tempo para isto. Jogar onde? Jogar atrás. Tem que ficar. Ele está lá atrás, mas se quiser jogar ali dentro. Está lá o ver. Está lá um. Puxou, puxou. Já está close. Recua, recua. Bruno, estou no site. Está no site. Está close mano. Estou jogando close mano. Eu pedi-te para jogar close por causa disto. Zé. Estou tranquilo-te mano. O verde morreu? Mas tu tens que jogar com eles. Eu pedi-te mano. Vamos cagar para o verde mano. Quero ver se estivesse lá ou não estivesse. A espada era a mesma mano. Mas caralho. Mas onde é que morrestes? Onde é que morrestes? Que entrar no site mano. Depois tratas do site Zé. Ah. Desculpa que é um long mano. Não puxa um caixa assim a campeões. Está bom mano. Mas avisei. Cara, eu avisei-te que eles estavam... Não, não tenho nada que avisar. Ah, tens de fazer o que um gajo pede mano. Porque eu não estou te a pedir porque sou idiota mano. Eu estou te a pedir porque sei do que estou a falar. Não, não. Não, não. Ah, caminhão. O monstro. Caminhão. Vistei. Não está mais parado mano. Já te ativaste o que está aí para aí. Ele vai vir para trás. Ah, ele voltou para trás. Calma. Ele sabe que tu estás aí. Estás aí entalado mano. Acho que ele já é a melhor posição. 10 segundos. Ele já é a melhor posição mano. Tem certo que o gajo é derp. Tens de fazer ele com um gajo de pés. Olha o list também mano. Eu estou a pedir para jogar ali e é para ter eles puxar mano. Como aconteceu. Não é? Se falha o tiro de golpe, o que é que eu vou fazer mano? Não é? Não é? Não é? No site mano. No site. Eles não entram primeiro no site. Eles entram primeiro no... Só depois é que entram no site mano. Eu acho que isto é uma bobo. De ando assim no site. Não é? Não é? Não é? Não é? Estúpido. Estúpido. Estou a ser. 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 Uma peça. Estou na água. O que?! Estou a ser. Estou ao lado. Está morrendo. O que é isso? A bomba foi plantada Não vai cair? O que é isso? O que é isso? Tem que fazer eco Vocês tem dinheiro para comprar ou não? Ah tem, o que é isso? É o único que tem Já não vais comprar daqui O que diz mano? Eu não comprei Não vais comprar daqui Vou precisar de 1800 E a pessoa usa Estão na água Estão na água Queijo Estão na água Estão aí Estão aí Estão aí Estão aí Está a vir pelas águas Está a vir pelo mundo O Monster? Estou certinho Está ninguém a água Está ninguém a água Está lá uma Vamos lá na chave Eu não sei como é que tu acertaste no gás Eu também vi do lado Ai cara dobra? Humm que o gás eu ia assar para ter mais dinheiro ali Show Quem é o azul? Paca no anciano, quem é o azul? É os dois, tem que chegar aqui Vou te ensinar no anciano Tem aqui gás, tem gás Dá aqui e busque na cadeira Vamos lá por lá Tem aí gás já RIN stay B, stay B Tais vontade de chegar mais para trás um bocado Estás em pé? Sei lá, te saltaste Opa vi um Ah mano pus pica agora Zé Sou eu caralho Está lá, está lá, está lá, cuidado Caralho Estava ali em pé Zé Neto, espera aí Não sei eu Eu tenho que... Rá lá o outro no longo É um longo, vamos lá Vamos lá Esquece bem, esquece bem Quando eu morro temos que pegar logo mano O que é que eu tentei? Ah, demoraste uma kit Se eu não insisti isso O que é que gás é capaz de puxar kit? Ah, eu gosto de puxar... Grenade out One is long Throwing smoke Fire on the hole Deploying flashback Deploying flashback Vou ver Talax Estava, estava lá mano Estava lá, estava lá Onde é que está a bomba? Onde é que está a bomba? Está na bomba Está longa, morreu Leva tudo Já tenho Leva, leva, leva Mas já ia ali Quer dizer... Não pode ser Faz uma cena Luiz Anda comigo com o bomba Mas confia mano, anda mesmo Não... Ficarmos em pulso Aproveita agora que acertei umas balas Estamos sozinhos Ninguém estava ao outro lado Não para ti Ah, nada Chegava na frente A campanha estava na última pedra Mandar para ti, cara Não, parece que não Nada, é ideia Está sempre escondido, Bruno Cuidado Você pode deixar Olha para todos Lamentar ali Este lá Deploying flashback nhà ferro de um Ninguém está unfortunately Um Incendiary O da escorcha está aqui comigo Flash a monster, não querem? Cuidado lá, cuidado lá Cuidado lá Estou no monster Cuidado lá Está conectado Já percebi que está no A Não Vamos para o Konector Vamos para o Konector Vamos 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 para o Konector Para todos menos peso Para o Konector Não quer a Konector Vamos para o Konector Faz igual ao Konector Faz igual ao Konector Vamos para o Konector Vamos para o Konector Vamos para o Konector Vamos para o Konector Não, não, não Se eu começar a correr para trás Mete uma flash logo Não, eu pego na arma Matar Será que eles podem nos matar nas costas? Mata E aí Fica a flash mano Como é que é uma flash mano? É tipo as a flash 79 Deixei dois açor Tenta que passas as calls todas mano Sempre que leva para trás metes uma flash Parece que não era uma que puxaste por cima deles Se tu ainda teria de proteger para os não terem matado Não podes mano Eu já estou a te dizer para meter as flash Porque eu sei que te dá merda Tens as flash no seus olhos No seus olhos Na frente Zé Porque eu estou a recuar mano Mano, acho que vais me meter nos meus olhos, eu tenho olhos no cu ou aqui? Estão aqui nos toilet Vais ver as merdas todas mano, vocês fazem tipo o oposto? P***, como é que é que está com a face? Não bote Já estou a dizer, é para meter esse lado, se eu for dar o tiro, já sei que vai dar merda mano Eu tenho que recuar, e tu metes com a face para eu recuar à vontade isso também mano É simples mano Se fosse estar a cara mano Hã? Hã? Vim, vim Se fosse estar a cara, deixe a morte E este ainda não pegou o carro nas casas de banho Costas, long, ai que burro Tem um no ala a ser E vai te matar de faca E logo, e logo E logo Compares Compares Aqui em baixo, aqui em baixo Aqui em baixo, aqui em baixo Está em baixo, está em baixo Tem calma Bruno, tipo não sei as causas Tem calma mano, é que eu digo o que vocês tem que fazer Mano, porque imagina, eu falo o tiro mano, tu metes a face, você consegue recuar mano Agora tu veste a cara, eu morrer, eu morri mano O que é que aconteceu? Ah opa mano, lá está a verde mano Olha vai lá tu, vai lá tu, que se vire alguém começa a correr para trás, vai ver como é mano Já para mim já tens de ter a flash na mão Oh, está a cara Eu já venho, duas A double Leve a flash logo mano Ah e tal, não deu-o, pronto, smoke, está feita Ah, eu já venho, mano Acabou que você já que apanhar está a double Já mano Ah por causa, não apanhei nada Opa, close Quem é a direita Bruno? Estou a direita Vou fazer nada mano O Vir está aqui na NAC Hello Green Onde é que está Bruno? Onde é que eu veste? Onde é que eu veste? Está calozinho, está calozinho Mãe Onde é que está Lingo? Quem merece honor este menino? Este menino já vai levar um honorzinho Como é que está honor aqui? Já não lembro, control V não é? Onde é que é isso? Não, acho que é control V quando vais assistir Onde é que é isso? Ensina bem a um bom líder Não tem aqui pobre menino Os lemurs Não aparecem Não Não Mas já daí hoje tudo Sério? Do flema Estamos igual mano Nunca viste o Zora, está? Entrar em salto Vou pelo... Ok Vou entrar em salto O primeiro é que tem que ir sempre para aqui para o Dudo Não tem que ir sempre para o Dudo Vamos ver se está a poder enfrentar Feja 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 Não avisei Eu acho que te deu Está a vir Moster Está a vir Moster Está a vir Moster Vou changle Não pulite Moster cuidado É o ultimo Ele chega ao si Está quase sem balas Fale o outro Puxa amostra Puxa amostra Puxa amostra Esquerda Aaaaah Puxada esp mớiine faire Falei af gay Que買a E aí morri, ainda morri Ah não, para deixar só um colete Fantástico, tens de ir para comprar uma capa É, eu sei que eu comprei Foda-se, não faria barativamente ele do short Ainda é fácil Eu tenho um, estou sentindo a vou outro Que puta do flash Fiquem a cada uma dessas merdas É, não é para o flash Desculpa, é que era frio Eles forçaram-nos a nós O que você achou dos anos Estou tudo bem, vamos jogar Ah, do Conecter Eu tenho que dar as costas Bora, entra, entra, vê Ele está, segui Ah, mas calma, calma A bomba está a chegar A bomba está a chegar Mataram-se Ah, está morto, agora sim Vamos ver o monstro Ih, não planta aí Ah, está a sorte Churro Foda-se Foda-se, quer comprar o Negueva Ah, está a planta Quem é que trouxe aqui essa merda Ah, é um bot Não pode A gente lamenta, o bot com o Negueva Não, porque o bot conta sempre mano Não faz tipo x nem nada Olha o bot, comprou um Comprar sempre Vamos ver Vamos ver O que vocês acham Vocês acham de todas De todas Estão a merda É pro meu menino Não estáis a brincar ou Aqui ó Aqui o pit Desvia Vai puxar a mim 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 O que é o que é que é que é O que é que é que é Comprar sempre O que é que é que é? O que é isso, mata esse assalador. Close, close, close. Right, right. Aí, o cara está ali na espera. É o bot. É o bot não, é o gajo que eu matei nas drogas de danho. O gajo foi secular logo ali. Alô, e já vão puxar ali, deixa-me colar já ali. Então não plantam, vocês? Plant? Não. Está à direita, está no longo. Roda B, Roda B. Cuidado. Olha aí a roda. Fala agora, muda. Que gajo burro! Que gajo burro! Que puta de gajo burro, mano. Tu se não comesses merda, mano, eras um burro. Uma vaca, moço. Foda. Que gajo burro. E eu já sabia que aquele gajo estava nas casas de banho. O pessoal podia vir. Vai via, vai via. Então eles estavam todos a dar a cola. Vai via, vai via. Não estavam a dizer porque são maluquinhos, mano. O gajo veio a descer para ouvir. Ele descia onde eu ia para lá. O gajo veio a descer para ouvir. Mas tu nem em NN foste. Hahaha, esse era esse, mano. É o pai a fazer. É o pai a puxar meio. 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 Tem partido. O gajo foi a fazer a ganda para cair, mano. Ah, espera aqui. O gajo não te confiasse que ele estava ali. Não está ninguém longe, é? Tem que pegar a arma, porra. Tem que pegar a arma. Tem que pegar a arma. O que vocês me fizeram? Estou devendo. Em costas. Tem um conector. Menos costas, menos 43. Está aí, party. Bem, puxei A. Ganham A. Estou no A. Estou no A. Desculpe, é tu. Pode ir que não faz barulho andar com o Scoop. Vou-te passar duas colos. O gajo está à esquerda dentro das casas de banho. Ou está lá mais à frente da porta à esquerda que tem uma parede. Não é chuchu que ele já está acampado, já não vai fazer barulho. Ou está aí à esquerda logo, ou está aí. Tira o Scoop, tira o Scoop. É cá atrás dessa parede, atrás de ti, atrás de ti. É essa parede aí. Não, Zé. Não, à esquerda, à esquerda. Esquerda e à esquerda. Quem é? Vou-te embora. Tempo. Está sete. De costas. A ver, estava ondasíssimo. Olha, vai sempre em frente, sempre em frente, sempre em frente. É, está à esquerda. Olha aí à esquerda. Olha aí à esquerda. Está bem. Está aí. Ah. Sim, que eu passei a call. Estava na casa de banho, ele estava aí, mano. É, mas já está bem, tipo, que está na bola. 100% certinho, mano. E aí é que confia na coca que o papito sabe. Agora falas merdas, mano. Não é porque sou idiota. Também sou idiota, mano. Não é por isso que falas merdas. Não é por isso que falas no ar. Puxa no ar. Não é por isso que falas. Não é por isso que falas merdas. Ah, foi o flash. Matei? Não consegui matar. Está afastado. Quem é que é? Está para lá o outro. Vou longo. Ah, não posso ir longo. Estou sozinho. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Está aqui. Pega um pézinho. Pega um pézinho. Abre para o banco, abre para o banco, abre para o banco, essa sombra está de mal. Era para o banco. Já percebi, percebi, a ideia era boa. O banco está para o banco. Vem da casa banho, vem da casa banho do conector. Eu estou a ver aqui. O que é ele, o que é ele? Desculpa. Oh, alguém que ajuda o Ruiz, alguém que ajuda o Ruiz. Estou a ver se passam para o caminhão. Ai, mano, foda-se, não sei. Calma, 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 calma. Calma, Bruno, eu longo. Calma. A mim eu. Desculpa, Bruno. Estou a mais. Ah, não. É brinde, ele está aberto ali. Desculpa a mim. Não era eu. Ah, onde é que era eu? Não era eu, Zé. Não sei. Eu tenho a ideia de que estava ali. Não, não, não. Acho que era o Ruiz. Quem, quem? Que é que ele tecapa? Não sei. Não sei. Comigo não estava ninguém. Bora, eu tecapa alguém. Qual a um? Smocar o site. Já deu a um, por isso. Ok, vou puxar uma. Tá, mas não é pra este cara, deixa o cara que está... Ah, mano... Conecta a outra... O que eu smokei é esta... São dois, puxou o teu vaso, puxou o teu vaso Tá, mas tamo lado, tamo lado, tamo lado, tamo lado, tamo lado Tamo aqui, ó, a caixa tá aqui, a caixa tá aqui, a caixa tá aqui, a caixa tá aqui, a caixa tá aqui Tá, um aqui, aqui, aqui Um aqui uns dois mais, dois últimos Só, vamos a jogar After 4 Ela acariga, f*** A cena é de mesmo e cycl, mano F*** Tô com a feita que me青estaste Ah, tá bem, ah, tenho que matar 20, então Pobre Tem que aprender melhor Se eu mataste aqui 3, matas mais 20 Matas 20 Vamos repetir o que estamos a fazer Dropa uma ao Macotain Vou matar 20 é só Foda-se Deve ser cara de cristo Conecter Foda-se Deve ser cara de cristo Conecter Ouvi Foda-se Soltar um Aço Soltar um Aço Tiberes Não entre longo Vou contar ai que é para dar trade Vou ver longo Quem está a correr Sou eu Está lá o outro Caralho Então tu vais embora Está a dar merda na casa Ouvi O que é que é que é que é? Não consigo ver. Para quê? Então, o que quer? Ah, não tem nada. O que é o Conector? Puxou, puxou, puxou o Partey Pô senão, como é que você não brinha puxar o Partey? Dois Conector Puxou o Partey lá Puxou, calma Puxou, não bateu na parede E mandaste a mesma mola ao cara da granada Ah, rato A sério o gajo matou o Loco aí? É preciso comer muita porcaria O que é dois de banho? O que é dois para um? Puxa, linda o que tá até lá? Não, não, não sabes Não, não sabes Puxa, puxa Puxa, não sabe Puxa, não sabe Tá bom Ela sabe que não subia É quase, nível 21 Eu sou 18 ainda Ainda? Tô aí Tô um pilinho de 19 Puxa O que é que no outro dia estava a 19? Não sei É capaz de ser um rato Acho que eu quero Olha, diga-me se viu Já subia a capa Meus meninos, tá bom ou não? Vou ter com a minha mulher e com a minha filhota Não, não duro Tá bom, tá bom Também também Já chega 3 Mas foi bom E a voz já não é boa Foi muito bom Beleu a pena Foi igual aos outros dias E obrigado aí à malta que está a vir a stream Obrigado aí pelo Pela Pela paciência para ouvir Pela paciência para ouvir Ai, se aguentou Já merecem Merecem aí uma esquina Hoje e nunca Já, pode-se querer Poderiam acertar uma esquina para a malta Ai 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 Ai, mas